Olá, eu sou Ana Lúcia. Eu acabei de fazer o curso Criando Tonalidade da Maria Larriva. Eu tinha escolhido fazer no ano passado. Desde a primeira vez que eu a vi, eu senti a energia. Só que não pude fazer a primeira vez, porque era para sair agora. Eu tirei minhas férias, coincidiu com o curso e eu acho que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Posso dizer que é as melhores férias da minha vida. Porque eu entrei de uma forma e estou saindo de outra forma. É totalmente completa, feliz, realizada. E estou indo para São Paulo agora para fazer o de facilitador. E o que eu tenho para dizer é que é maravilhoso. A Maria Fernanda consegue conduzir a gente com total facilidade. E a gente vai no mais profundo da nossa alma, no nosso reencontro conosco mesmo. Então eu indico quem puder fazer, vale a pena. Se você está disposta a ser um ser infinito, como ela nos chama, e se reconhecer que nós todos somos, esse é o lugar, esse é o curso. E com muito amor, eu quero agradecer a Maria Fernanda por tudo, por toda essa energia do universo, gratidão. E com muito amor, você é um ser um ser, um ser, um ser um ser, um ser, um ser, um ser, um ser um ser, um ser. Tchau.